olá pessoal bom dia boa tarde boa noite canal na cidade na estrada e no campo hoje mais uma vez estamos na cidade e mostrando mais uma cidade aqui do estado de goiás hoje eu estou chegando aqui na cidade por nome de rialma uma pequena cidade aqui do estado de goiás localizado aqui no vale do são patrício rialma está localizado a 183 quilômetros da capital goiânia rialma foi fundada em 1953 uma cidade que fica praticamente junto com a cidade de séries só separa pelo rio né rio das almas que separa as duas cidades a gente está chegando aqui iremos mostrar vamos estar mostrando um pouquinho desta cidade aqui do vale do são patrício cidade por nome de rialma peço para você e que ainda não é escrito que se inscreva aqui no canal fique por dentro aí de todos os vídeos que eu estarei postando por aqui e eu estou mostrando todas as cidades do estado de goiás estou passando de uma por uma e compartilhando um pouquinho de cada cidade desse estado maravilhoso nós nos damos conta de mostrar tudo em um determinado município uma determinada cidade mas um pouquinho a gente vai passando e compartilhando com vocês então clica aqui no botãozinho vermelho do seu lado direito em escrever e fique ligadinho comigo pessoal a cada quinta e domingo sempre na parte da manhã a gente está aí mostrando uma cidade aqui diferente aqui do estado de goiás então vamos fazer companhia comigo e vamos estar conhecendo cada cidade desse estado maravilhoso beleza pessoal conto com vocês só lembrando que a gente está mostrando também as rodovias né rodovia aqui do estado de goiás e algumas curiosidades aí da vida no campo então vamos lá né vamos estar curtindo mais um vídeo aqui no canal beleza pessoal estamos chegando aqui na cidade né vamos estar dando uma voltinha aqui nas ruas e mostrar um pouquinho para vocês hoje o tempo está nubrado né fechado com jeito de chuva estamos mostrando aqui em uma manhã de sábado sempre a gente está gravando nos sábados e os vídeos vai aí nas quintas e nos domingos passamos aqui perto da rodoviária de Rialma vamos estar subindo aqui né a gente está aí rodando esse estadão de goiás aí de um lado para o outro e mostrando aí um pouquinho de cada cidade hoje nós estamos aqui em Rialma Rialma que fica praticamente coladinho com séries Rialma do lado de cá do rio e séries do outro lado é só passar a ponte o município aqui é baseado a sua economia na agricultura e agropecuária e também pequenas as empresas né vamos estar subindo aqui essa aqui é a ponte mais antiga e tem a ponte mais nova também essa ponte aqui separa os dois municípios as duas cidades eu estou vindo aqui do lado de séries e entrando em Rialma uma cidadezinha bonita né aqui tem uma empresa aí que emprega muitos funcionários né uma empresa de distribuição de alimentos não vou mencionar o nome mas quem é aqui da região sabe né ela está logo ali na frente do nosso lado esquerdo está virando aqui a esquerda Rialma também fica aqui as margens da BR-153 aqui sempre é ponto de parada aí né de quem vem aí da região norte do Brasil e desce para a região sul do Brasil aqui a igrejinha né a igreja bonita igrejinha aqui da cidade tem duas né tem uma ali na frente e essa outra aqui uma igrejinha bonita com a frente toda ela em vidros uma pracinha bonita a gente está passando aqui deixando registrado um e e e e e e e e Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E até o próximo vídeo pessoal Conto com todos vocês Aqui na próxima cidade que iremos passar Tchau Tchau Tchau